Salve! Salve, Cauã! Dá um salve pra galera aí, guerreiro! Salve, galera! Vale de perto de todos aí! Tudo em paz, tudo suave, Cauã na paz! Mais ou menos aí, 2020 na luta! E aí, meu mano? Campeão da segunda-feira, o que você achou do seu retorno a BDA aí em alta performance? Então, irmão, na moral, eu fiquei feliz comigo mesmo, tá ligado? Eu te tava até comentando ali antes da final, da semia, eu falei... Depois da primeira batalha, eu falei, ah, na moral, eu consegui voltar rimando bem, tá ligado? Mó tempo parado, tá ligado? Nesse ano, até rimei um pouco, assim, sabe? Mas não como eu costumava rimar anos anteriores, assim, eu tentei parar um pouco e não consegui, porque eu gosto de batalhar pra caralho, mas eu tava rimando bem menos ritmo, talvez porque eu tivesse me cobrado demais, tá ligado? Assim... E aí, consegui voltar rimando bem, então, assim, pra mim, tipo, já foi válido, independente de se ganhar ou não, meu, se eu perdesse, eu, tipo, já tava satisfeito com o desempenho. Volto fé, cara! Mas foram batalhas épicas aí, e tem uma pergunta aí também um pouco polêmica. Você acha que, se não tivesse jurados, seria difícil você ganhar do Kant? Ah, seria, mas aí também nem é culpa dele, tá ligado, irmão? Tá certo. E nem quem faz é... É, parça, é... Sei lá, eu gosto pra caralho do Corinthians e eu torço pro meu time. Pelo menos que ele jogue mal, quando ele ganha jogando mal, eu fico feliz. Tava ganhando, às vezes, eu já estava jogando mal, tô mal virado, mas, tá ligado? Já tava feliz ganhando... Mesma coisa! Tá ligado, parça? É isso, eu sou da mesma filosofia que a sua, eu sou da mesma filosofia que a sua. Ah, sei lá, eu já falei, eu sou campeão moral. Se eu fosse pra internet, eu ia ser o campeão moral por ter chegado na final já, tá ligado? Volto fé, volto fé. Então, é uma parada que, tipo assim, a gente colocou 100% o poder na mão do público da internet pra eles votarem, e muitas vezes rolou, como posso dizer, controvérsias aí do próprio público estar se xingando, sendo que eles têm o poder de votar, tá ligado? Ah, panela, panela, que não sei o que, então a gente colocou jurado, o pessoal analisa as rimas, mano, são pessoas respeitadas, pessoas que têm consciência, e pô, foi foda. E eu achei merecido também o título, tá ligado? O seu freestyle foi algo, um desabafo, irmão, tá ligado? Um desabafo, cara. Tipo, aquele freestyle, cara, que você soltou ali, é memorável, é uma letra de música, tá ligado, velho? E, porra, mano, fico feliz pra caralho que você ganhou, certo, mano? Sim, mano. E qual que você acha a importância, mano, dos jurados aí, mano, na parada, velho? A importância dos jurados na batalha aí, velho? Assim, irmão, aquela, né, por exemplo, aquilo que eu falei, o público às vezes decide muito na emoção, então, tipo, tá ligado? Tente ao MC mais conhecido ter uma certa preferição ao público, tá ligado? Nem sei que palavra é essa, falei errar, mas foda-se. Ser certo favorito do público, tá ligado? E é subconscientemente. Então, o jurado que... Pra julgar, eu acho um pouco mais justo, tá ligado? Quando as batalhas são grandes, assim. No movimento da batalha de rua, tempos normais, sem pandemia, eu acho que o público tem que fazer, porque senão perde um pouco de essência, tá ligado? Mas pra qualquer evento grande, mano, de médio poste, tem que ter jurado, parceiro, sem ideia, tá ligado? Quanto fé. São opiniões que canalizam friamente, sem ser pela flor da amizade, né? É isso aí, concordo, cara, concordo. E, cara, pra quem não te conhece, você é um moleque que começou muito cedo, né, velho? No mundo do rap, um moleque que tem uma influência muito forte da sua família, na questão do samba, velho. Toca cavaquinho, toca violão. Conta mais pra galera aí sobre a infância do Cauã, cara. Quem foi o Cauã na infância? Como que foi o contato aí com o rap, a primeira batalha? Conta aí pra nós, mano. Ah, então, meu primeiro contato com música, assim, foi em casa, né, parceiro? Tipo, minha mãe sempre foi cantora, tá ligado? Edicamente indo por moleque, minha mãe ganha a vida sendo música. Então você já tem uma influência meio que, assim, diretamente, sem perceber, você tá, tipo, ouvindo várias músicas, fora do contexto que todos os seus amigos escutam na escola, tá ligado? Tipo, nem quando eu tava ouvindo, né, 2002, 2003, eu tinha 6, 7 anos, era aquele aqui, Rouge, dançando a motinha, pá. É sério, parça. É, tem molecada que acompanha, viveu a época do Rouge, tá ligado? A cena errei, 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 tudo errei, não sei nenhum, não, mas... E aí, parça, eu lembro que eu tinha, tipo, o dia de levar o CD pra escola, era sexta-feira, com o CD que gosta, pra tocar o bagulho. Aí os moleques levavam Furacão 2000, as minhas ruas, aí eu levava, tipo, o bagulho da caça aérea, então eles comiam esses dias. Que estranho, né, parça? O acústico falava. Da hora, aí eu comecei com 10, 12 anos, aprendendo a tocar violão. Tipo, eu via todos os adultos lá, eles ficavam, iam fazer a danadagem, né, parça? Só que eu não percebi, não sabia que era isso, era o momento dos adultos ficarem lá. E aí, mano, sempre rolava um violão, tá ligado? E aí, parça, eu falei, ah, se eu aprender a tocar violão, posso ficar com os adultos, cara, eu vou ser adulto, mano. E aí eu peguei uma cifra na internet, a gente troca quatro músicas, ruim pra caralho, parça. Tava ruim, mas eu quero ficar com vocês. Aí depois com a vida me explicou porque eu não podia ficar com os adultos naquele momento, tá ligado? Ah, entendi. Mas aí, mano, fui ligando aos poucos. Aí, parça, eu comecei a ver muito minha mãe cantar, tá ligado? Como eu fiz 12 anos, eu queria acompanhar minha mãe porque eram pessoas legais, tipo, os adultos que acompanhavam ela, tá ligado? E era legal ficar com minha mãe. Então, tipo, e aí foi fluindo naturalmente. Aí eu descobri o Santa Cruz, aí eu descobri, é, depois, anos depois, eu fui tentando misturar um pouco da minha influência com o que eu faço, tá ligado? Até hoje eu tento fazer isso, mas foi muito importante, tá ligado? O contato com a música é muito moleque porque você tem noção musical, tá ligado? Você sabe que o bagulho é só um tu, tá, e rima em cima, tá ligado? Você tava vendo o bagulho muito mais elaborado por cima, mano. E o rap, cara? Quando foi que o rap realmente tocou o seu coração e você falou, vou fazer isso, vou batalhar, vou viver disso? Então, parça, assim, eu comecei a rimar em 2011 porque eu coloava e eu chato sempre a cruz pra fazer um rolê com os parça, fazer uma cima de funk, tá ligado, né? Porque lá, que o bagulho, tá lá o funk, lá os 15h, ó, galera, ó, galera, tá bom? 2011. Não, não, final de 2010, 2011, eu não lembro ao certo qual foi isso, mas a primeira matéria registrada que terminou em 2011. Aí o parça dele falou, aí, cora no Santa Cruz, eu falei, ah, fechou, parça, sábado, vou vir os caras rimando, né? Eu já tinha, eu sabia no Santa Cruz existência por causa dos vídeos do MC, tá ligado? Aham. Os vídeos do MC não acompanham desde que eu tenho 11 anos, foi quando eu saio ali na liga. Eu achava foda, mas tipo, pô, não, até era aquilo, eu vi uma vez, pô, legal, o cara rima contra o outro, uhul, emoção. Aí, mano, depois eu coloquei no Santa Cruz, eu vi os caras rimando, tipo, contra o outro, tá ligado? Eu falei, caralho, os caras, é brabo, é molo, pra São Sem Limite, eu tinha 15 anos, tava na escola, né, irmão? Turma do Fundão, já pegava várias piadas dos caras que rimavam pra levar pra escola, tá ligado? Uhum. Aí, mano, o Cabulon, parceiro meu, eu rimando funk, falou, coloquei seu nome na batalha. Falei, tá maluco, irmão? Só os roupa larga, com o molezinho do Boca Júnior, o Jaco da Ciclone, assim, eu tô fodido aqui, parça, eu vou tomar no cu, eu só rimo funk, tá ligado? Você tá ligado, meu irmão? Aí, eu venho acalhar aqui na minha primeira batalha, foi contra o canalho, e era a primeira batalha dele também, tá ligado? Nenhum dos dois tinha batalhado antes. Ui, deu sorte. Aí, dei mal sorte, eu ganhei de 2x0, eu rimando feio pra caralho, mas ganhei de 2x0. Aí, já saiu o que? Falei, parça, eu sou o Eminem. Sério, mano. Aí, na segunda batalha, eu tomei 2x0, falei, ixi, foi mal ruim, tá ligado, mano? Não vou mais nessa porra, não. E aí, passou um tempo, mano, o filme mora pra zona oeste, lá na Matalera, o movimento da Batalha do Beco, tá ligado? Ui, eu to ligado, Batalha do Beco, velho do Beco do Bátio. Isso já foi em 2011 também, lá pro meio do ano. Aí, o que acontece? Eu perambulava ali pelas quebradas, tá ligado, irmão? Ficava de um lado pro outro, subia desse escolinha, né, irmão, porta de escola, maluqueiro, mandando de maconha. Aí, mano, passei lá no Beco, tá ligado? E os caras estavam organizando um negócio lá, aí falaram, falta um pra rimar. Aí eu falei, ah, rimei uma vez no Santa Cruz, né, vou fortalecer os parças da Quebrada. Aí, irmão, foi a primeira vez que eu vi o rato rimando os caras, falei, nossa, tô da hora. Falei, eu morava dois, uma pra cima. Falei, vai rolar tudo na quarta-feira aqui, vou colar aqui e tentar rimar, né, mano? Fez umas graças hoje todo mundo riu, né? Já sou palhaço, vai que dá certo ser palhaço rimando, né? Aí, mano, foi calhando, e um mês e meio eu ganhei a primeira batalha do Beco, tá ligado? No fim desse ano de 2011, em quatro meses. Em quatro meses. Em quatro meses, tá ligado? A gente tava rimando do Sangue B na MTV, tá ligado? Nossa, mano. Tipo, mano, agora eu comecei a ver o que eu falei, que bagulho doido, irmão, tava vendo o Maomel, o MC, tá tudo na premiação do VMB, rapaz, eu tô no peão com os caras, tá ligado, mano? Mano, pensa que bagulho da hora. Aí, galera, rapidão, pra quem não sabe, esse aí que tá falando que é o Sangue B, é o que aparecia na MTV, e quem era o apresentador era o Emicida, tá bom? Emicida de apresentador, imagina, velho, na TV aberta, TV aberta. Você é louco, eu me vi na... Nossa, mano, você é louco, irmão, que realização. Eu lembro que tinha Nissin, Douglas Jim, Predela, Cauã, Maomé, que mais? Não, o Maomé tava apresentando também. Maomé tava apresentando. Eu e o Predela, molequinho de tudo, 15 e 16 anos, irmão, você é louco? Pera, tava lá, e um dia antes, irmão, desse bagulho, teve uma batalha no beco, todos os caras que vieram de fora, veio pra batalhar, fez desafio São Paulo com outros caras. Mano, esse bagulho foi muito doido, irmão, o ganho do Nissin de 2x0 nesse dia, tá ligado? O Predela foi campeão. Mano, tá ligado? E foi mal foda esse bagulho, mano. E aquilo, pra nós, era a movimentação da cena na época, tá ligado? Não tinha movimentação que nem hoje, de ter integração entre os estádios, como tem hoje, tá ligado? Vai ser muito da hora como é hoje, porque, mano, pô, tem ninguém que no Brasil inteiro, viaja o Brasil inteiro pra ir rimar, na nossa época, era um eixo muito fechado, era São Paulo, Rio, BH, no máximo Brasília, mas ninguém já tinha tanta condição pra ir pra Brasília rimar, tá ligado? Pode crer. Era Rio, BH e São Paulo, tá ligado? Por isso, consequentemente, parecia que era mais fechado o lixo do rap, tá ligado? Que saiam os outros estados. Aham, volta e fé, total. Isso é louco, mano. E pra quem não sabe, Cauã foi o único MC, junto com o Emicida, tá ligado? Ele e o Emicida foram os únicos MCs que conseguiram ganhar a Liga do MC lá no Rio de Janeiro. Teve Max Beo que ganhou a Liga dos MCs também, mas aqui em São Paulo. Agora, Cauã e Emicida foram os únicos MCs que foram lá no Rio de Janeiro e ganharam a Liga. E naquela época a Liga era o Nacional, é o mesmo peso. Então, galera, consideramos aí que Cauã já foi campeão nacional aí, velho. Eu considero, tá ligado? Porque, mano, naquela época não tinha evento de amplitude tão gigantesca quanto a Liga dos MCs, tá ligado, mano? No Brasil todo. Então, velho, a família de rua tava começando os trabalhos deles ainda, né, mano? Na questão do Nacional e tals. Então, era bem isso mesmo, mano. Conta aí a experiência, Cauã, que você teve de ser campeão da Liga, velho. Ah, então, parça, assim, quando eu ganhei a Liga, o que acontece? Foi 2013 e foi um ano assim, meio que divisor de águas, tá ligado? Porque eu já tava aqui, meu, há dois anos. Eu tinha rodado um pouco, assim, viajado. Só que, assim, eu cobrava muito de mim, porque eu tive o azar e a sorte ao mesmo tempo de, assim, meus maiores desafios na época de batalha, que eram os caras mais fortes, ganharam o Rato e o Coel, os dois batalhando em alto nível, tá ligado? Eita porra! Então eu me cobrava muito, parça, porque, assim, eu podia ganhar de todo mundo, mas eu batalhava contra o Rato e contra o Coel, parça. Cada sete batalhas, eu tomava seis piaba, tá ligado, irmão? E ganhava uma sofrida, tá ligado? E eu falava, parça, assim, qualquer batalha que eu fosse que não tinha os três, os dois, eu sabia que eu ia ser campeão, 90% de chance. Agora, quando eu tinha os dois, parça, eu já falava, mano, tomara que eles percam pra alguém de mim, tá ligado? Já chegou a época de eu torcer pros caras ganhar deles, tá ligado? Pra eu conseguir ganhar a batalha, irmão. Também, família, Coel e Rato, os dois melhores de São Paulo na época, né, Cauã? E você era molecão, você era mais novo. Eu tinha nem 18 anos, tava pra fazer, eu fiz 18 anos em agosto. Eu participei da seletiva do Nacional que o Coel foi, tá ligado? Eu pude justamente pro Coel. E assim, eu ganhei a primeira do Anibral, eu falei, nossa, cê é louco, eu vou daqui pra BH, irmão, pode carimbar minha passagem, aí eu vou andar de avião por conta do rap. Parça, o Coel me deu uma 1, 2 a 0, irmão, que eu não entendi foi em nada, tá ligado, parça? E aí, eu vi o Coel batalhar, mano, contra o Jim, assim, e parça, assim, eu fiquei, como o Coel não foi campeão desse bagulho, tá ligado? É foda. E aí, aí eu já falei, aí nesse dia eu falei, parça, se eu já tiver oportunidade, parça, eu vou pra um bagulho fora de São Paulo, eu vou trazer pra nós, se eu tiver oportunidade de ir, tá ligado? Se eu não tiver, é porque não era pra ser. E aí, no fim do ano, o Mamute me chamou, assim, ele falou, calma, mano, vai ter a liga, nas pessoas, na última hora, nas pessoas que, no público do Rio, você sabia, sabe da melhor com o público do Rio, do jeito que você rima, e boa sorte. E aí, tipo, tinham 16 MCs, quem ganhasse a primeira fase, tava já, pá, na edição final, que era depois de duas semanas, tá ligado? Aí, eu cheguei na final contra o Pereira também, aí eu falei, parça, se eu ganhar aqui na final, eu não vou conseguir ganhar, se eu ganhar a brinatória, eu não consigo ganhar a final, aí eu perdi na final. Aí, voltou pro Rio na outra vez, eu só cheguei assim, falei, ah, parça, na moral, já tô aqui participando, a probabilidade maior de perder, vou tirar uma onda, irmão, me divertir, tá ligado? Que eu faço melhor na minha vida, é isso. E aí, acabou o quê, irmão? Ganhou um, ganhou outra, aí, parça, foi contra o PK, irmão, aí, quando você ganha duas, já na casa do adversário, você pega a confiança, né, meu parceiro, depois o segundo gol, pra virar goleado é um dois, né? Aí, parça, a mãe do meu filho tava grávida ainda, parça, meu filho vai dar um dinheiro, eu olhei a foto do grávida, eu falei, ah, irmão, olhei pra igreja lá, que tem no fundo, não sei se é Santa Tereza, por cima dos trilhos da lá, eu falei, irmão, essa é a imagem da minha vida, irmão, esse é meu clube, esse é meu time, vou ganhar essa porra, tá ligado? E aí, irmão, foi o que aconteceu, depois dali, irmão, remake nem um louco, usando todas as vidas, kamikaze total, na casa dos caras, e se perder, perdeu, se ganhar vai ser lindo, e Deus abençoe, irmão. E você ganhou de quem na final da liga? Do Pereira. Pereira, e você enfrentou um body puck quando? Não foi na liga, quando o remake contra o body puck, foi uma vez assim, quando eu descobri que ia ser pai, eu fui pro Rio, quando eu não sabia o que fazer, eu falei, vou pro Rio, batalhar na Batalha do Real, tá ligado? Ah, Batalha do Real, pode crer. inclusive, e ela foi tipo, na Tiradentes, ela geralmente era na Lapa, ela foi na Tiradentes, o que já aconteceu, aí, parça, nós batalhamos lá, e foi da hora também, maior sensação, tipo, foi a primeira vez assim, que eu saí do meu estado de doidão, por minha conta mesmo, eu falei, rapaz, eu vou rimar em outro lugar, foda-se. Caraca, mano, você é louco, velho, deixa eu ver aqui. Nessa época, tinha essas coisas, você fala, irmão, tem o 300 real, passagem pra BH, pro Rio de Janeiro é 60, 120, aí não faço o final de semana na rua, na casa de alguém, conhece outra cidade, tá ligado? Várias vezes, hoje em dia, você foi um dos poucos MCs que saiu pra fora do estado também, pra fazer sua carreira, né, mano, como MC de Batalha. Ah, não era pra fazer a carreira, eu fui pra conhecer mesmo, pode falar pro senhor. Parça, na nossa época, irmão, até meados de 2013, por exemplo, em 2013, ainda já tinha, pelo menos, no máximo, 10 batalhas pela capital, assim, papai, essa é a época que eu comecei, tinha 3 batalhas só. Era o Beco de Quarta, o Santa Cruz da Leste de Sábado, o Fico se arrinha uma vez por mês, tá ligado? Então, mano, não tinha muita opção, tá ligado? Família, vocês estão entendendo, vocês estão entendendo que Cauã é da época que São Paulo só tinha 3 batalhas, a capital inteira, São Paulo, só tinha 3 batalhas. E assim, mas, aí foi a primeira leva de batalha, entre 2011, 13, quando começou, aí começou a surgir Conk, Matrix, uma passe, mas aí foi a primeira leva, depois, mas eu cheguei a ser, o nosso calendário começava na quarta, eu me lembro no sábado, depois ia, a sexta-feira em 2011 ainda, até o final, aí tipo, era sexta-feira a sexta na Paulista, aí foi surgindo, tá ligado? Tinha semana que você conseguia ir uma batalha por dia suave, que tinha, o começo é mal fácil, né? Só batalha de sexta, a menina também seria terça, suave, ninguém se atravessava, é, ninguém se atravessava, aí depois todo mundo falou, ó, que pico louco, todo mundo beba, do quatro da manhã, o que tal fazer uma batalha? Aí todo mundo ficava com aquinha, aí começou a surgir a batalha, aí deu uma época, aí surgiu a Rússia, a Rússia de foi quando? A Rússia também foi susmeada aí, em 2011, em 2013, tem vídeo, eu e o Gary lá, não sei se é em 2012 ou 2013, que a polícia invade lá, no meio da batalha, mas parça, aí foi surgindo, foi um bobo muito legal, tá ligado, irmão? A expansão de como o movimento começou a surgir, aí teve uma época, quando eu fiz uns 21, eu comecei a arrematar 15, todo moleque mais novo, que eu conhecia depois dos 16, todo mundo era MC, Você inspirou sua geração, né mano? De verdade, o Cauã família, ele foi muito, 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 muito novo, e campeão desde cedo, tá ligado? Então com 14, 15 anos, o moleque já tava voando, em alta performance, ganhava dos macacos véio, tudo mano, tudo, 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 todos os, mano, todos os dinossauros, que imaginaram, o cara batia de frente, e levava, por quê? Porque, imagina que ele era o Thiago, só que é o Thiago Maloqueiro, mano, tipo assim, o Thiago, tipo assim, o moleque pequenininho, invocado, e malo, e malo, e maloca, mano, besterento, e falava putarinha, não tava nem aí, velho, feio pra caralho, não que eu esteja melhor, mas parça, eu vi uma sorte, eu falei, meu irmão, eu só não era usar o de craque, porque não era mesmo, porque parecia, viu meu querido, feio. Mano, cê é louco, velho, que orgulho, tio, e mano, qual que foi a sua melhor época? Foi em 2015? Então, eu acho que assim, não só 2015, eu acho que minha melhor época de batalha, não foi nem antes da liga, foi um pouco depois, 2014 e 2015, tá ligado? Aí em 2016, eu ainda consegui rimar em alto nível, em 2016, pai, teve dias assim, que eu ainda era o K1 quando eu queria, aí em 2017, de 2018 pra cá, já tipo, nas batalhas pelo lazer, tá ligado? Pô, batalha porque eu gosto, sabe aquela pirada de final de semana? Sim, sim. Pô, mano, essa porra vai ser minha vida pra sempre, mas tipo, esse bagulho já foi minha vida, tá ligado? Então, eu imagino, eu imagino que assim, irmão, você viveu uma época, o seu auge foi, antes de realmente a cena de São Paulo explodir nas batalhas, então quando a gente tava realmente no gás todo, você tava já meio que, ah, mano, sei lá se é isso, né, vou ficar de boa. É, irmão, por causa que eu vi os outros estados, todo mundo pelo menos começar a tentar fazer uma base de plataforma pras batalhas de lá que viram que não era o certo, e aqui, irmão, não que não fazia, mas ninguém dava mais não, tá ligado? E, mano, potencial em batalha sempre teve, na exploração da imagem da batalha, tá ligado? pra ser mais visível pros MCs que batalham, tá ligado? Só que, mano, esse bagulho se tornou bem mais atual, e bem mais necessário nas épocas de hoje, tá ligado? E a gente sabia que, na nossa época que você começasse, muita gente viu o bagulho, ia virar uma febre, parça. É, irmão, é a Blade Blade de adolescente, é batalha, tá ligado, irmão? É, moleque, então, e é por isso mesmo, tio, é por isso mesmo que você tem que voltar com tudo agora, pra galera saber quem é você agora, tipo assim, que que é esse cara, mano? Tipo assim, porra, rima demais, mas na hora que for puxar o currículo, vai pagar mais pau ainda, tá ligado, mano? Porque são pessoas novas, mano, que conheceram a batalha faz pouco tempo, tipo, de verdade, mano, moleque, cara que até no passado não sabia nem quem era Salvador, nem quem era ninguém, velho, tipo, tá ligado? Não, então, e é, parça, é extremamente necessário, e eu quero, assim, mas é aquele negócio, eu não vou voltar a ser febrão que nem era, nem tem tempo, mas eu quero fazer meus trampos, tá ligado? Eu já esperei demais pra isso, irmão, e, tipo, o tempo foi passando, meu moleque tá crescendo, aí, irmão, e a cena de batalha nós já conhecemos como é, tá ligado? Mas sabe como é, eu quero poder batalhar sempre, assim, mas pra tirar uma onda a mais, tá ligado? Mas voltar, tipo, sempre manter o nível, tá ligado? Mas você sempre manter o nível, tem que estar sempre na ativa, tá ligado? Mas realmente, eu quero, tipo, conseguir focar um pouco mais na minha música. É igual na Wii, cara, na Wii também, na Wii gosta de fazer música, mas quando ele vem pra cá, ele se diverte. Exatamente, a diversão, que é a graça do bagulho. Tira onda, e sai campeão ainda, porque não tá nem querendo ser campeão, só tá querendo se divertir. Ah, não, esse babu, esse babu de não querer ser campeão não existe não, irmão, você botou o seu nome lá, subiu no bagulho, você não quer perder não, parceiro. É, então, mas aí, mas aí, se você perder, você não vai nem ligar, você tá se divertindo. Ah, irmão, aí, parça, essa é competitiva, tem campeonato de custura de crochê, irmão, eu vou travo o gozinho, porque ele ganha a dela, irmão. Pai, é competitividade, irmão, assim, é pra diversão, quer dizer, bagulho, você quer tirar a mão, mano, mas aí, parça, é um x1, parça. Aí, irmão, Corinthians e Palmeiras não é amistoso nem coletivo, tá ligado, mano? Tá certo. E, mano, chegamos a um momento clímax aqui, qual é o top 5 do Cauã aí, mano? Quem são os melhores MCs da história, na sua opinião, Cauã, que você viu aí, no seu decorrer de MC aí? Ah, sim, primeiro, MC da. MC da, em primeiro lugar. Primeiro. Segundo, Geometralha. Saudoso Geometralha. Isso aí, parça, pra quem quiser. pra quem quiser, quem quiser ver vídeo de batalha foda do Rio, assim, antes de dar essa doragem, irmão, procura os vídeos do Gil, irmão, Gil, Kelson, Malmé, parça, essa época do Rio era muito foda, era por alrataria lá, tá ligado? Agora, outro, assim, irmão, freestyler, assim, sem ser em batalha, freestyler também, mas em batalha era foda, só com freestyler, é o Max B, tá ligado? Irmão, assim, terceiro, Max B, Max B, terceiro, Coel, quarto, Coel, assim, não precisa nem falar, as três e comentários, quinto, assim, além por ser mais foda pra mim, começou um pouco a expansão do bagulho da batalha, Orochi, não tem o que falar, tá ligado? Orochi, bota o ferro. Não, rapaz, não tem como você fazer o top 10, colocar o moleque, assim, não só pela zintho, assim, o salto da cena das batalhas, tá ligado? É uma antes e depois dele, tá ligado, irmão? O moleque foi base pro bagulho, e o moleque é brabo, tá ligado? Concordo. E aí, tipo, fala agora, já foram os cinco, agora eu quero que você faça uma menção honrosa, quem você acredita que um dia vai ser uma lenda, ou já é uma lenda também? Aí, irmão, posso falar pra você? Assim, eu convivo com o senador GSP, tá ligado? Eu vou falar de aqui, e eu seria muito injusto, assim, se eu fizesse menção honrosa a uma pessoa só, então eu vou fazer como se fosse um trio, parça, que é Kant, Winnic, e Salvador, tá ligado, irmão? Assim, essa é a minha menção honrosa a esses três, parça, seria muito injusto falar só de um dos três, tá ligado? Quem acompanha a batalha, se não, só pela BD, é na cena de São Paulo, irmão. Sabe o que eles estão fazendo nos últimos três anos aqui em São Paulo, Verdade. Parça, tudo que você for é Kant, Salvador e Winnic, irmão, eles estão na final de tudo, eles estão, parça, bagulho grande, tá ligado? Então, irmão, pra mim, esses três assim, parça, é minha menção honrosa, porque no momento, eles são consistentes há dois, três anos como melhores, assim, da cidade e do estado de São Paulo, irmão, e sei lá, e assim, eu tinha justiça falar só de um, desculpa, se eu for o dia. Não, cara, tranquilo, concordo também, você foi bem justo nas suas escolhas aí, porque você viveu a época que Gil Metralha é a família, ele não está mais entre nós, tá ligado? É finado, e é uma lenda do RJ. Parça, assim, é uma lenda. Você já conheceu ele pessoalmente? Você já conheceu a freestyle? É isso que eu posso falar, já, tipo, freestyle style com os três primeiros da lista, assim, tipo, brincando de onda. Uma vez eu fui viajar por Rio, aí, eu fui para um evento do Maomé, aí o Maomé falou, você quer ficar mais uns dias? Aí eu falei, ah, mais uns dois, três dias aqui, né, parça, eu faço cidade de São Paulo, né, aqui lá, irmão, mano, maconha bombando. E o Gil colava todos os dias lá no apartamento que nós estávamos, irmão, nós ficávamos tirando onda fazendo freestyle, parça. E assim, irmão, eu estava parecendo uma criança, assim, falando, caralho, irmão, eu estou rimando com o Gil, parça. Nossa, velho. Na moral, só você quer lembrar, por isso ele não merece o prêmio, a natureza que ele conhece, é do Discovery Channel. Irmão, parça, o Gil era um puro deboche na batalha, na moral mesmo. Total, total, mano. E cara, me conta sobre... o assunto polêmico da parada que você está ligado, que aconteceu, né, mano? O jurado, que você foi jurado lá, o Johnny desafiou os jurados e tal. Aí, irmão, posso falar? Foi uma sucessão de erro, de várias das partes, assim. Eu, depois eu vi o vídeo da batalha, assim, irmão, eu vi que eu errei, assim, no terceiro não, mas no outro que eu fiz, que fez tirar o terceiro, talvez eu tenha errado. Só que aí foi o calor do momento, tá ligado, irmão? assim, pô, não tem nem o que falar, tá ligado, até onde todo mundo lembra disso. E... sei lá. Não parecia coisa de escola, mano? Aparecia, aí, uma atitude de todo mundo, maturão, tá ligado? Não foi, mano, tipo assim. Foi uma sequência, parça, ô, Bob, tá ligado? Foi tipo assim, foi me parecendo, tipo assim. Você tirou uma foto, assim, não vai se dar merda. É, então, parça, sei lá, eu deixei levar, assim, parça, tipo, de outro estado, falar que ele quer ganhar dele. Pô, meu ego falou mais alto também, tá ligado? Mostra a sensação de erro. Cansado. Fala isso, nós tínhamos várias batalhas, irmão. Várias. Já tinha mais de 20 batalhas acontecido, puta só do caralho, irmão. 32 MCs, galera, 32 MCs. Não, parça, foi assim, mas assim, o bagulho aconteceu, e no mais das contas, foi normal, foi engraçado. Foi engraçado, foi engraçado, lá, viu? Assim, se não foi bom pra todo mundo, pelo menos o público teve um, com quem tirar onda, tá ligado, irmão? Porque, quando nós estamos por fora na situação de público, nós dá risada, tá ligado? É, é, irmão, e acontece, e outra, tipo, eu, particularmente, o Cauã, acho que eu não rimei mal, tá ligado? nem rimei tudo aquilo, assim como o Diogo não rimei mal, nem rimei tudo aquilo, tá ligado? Foi mais a emoção, chamar mais um, chamar mais um, pô, eu me vi como plateia, se eu tivesse meu plateia, eu ia ficar agitando do mesmo jeito, tá ligado? Vai, mais outro, mais outro, tá ligado? E no final, foi da hora, tá ligado? Um round só, um round só, não, não, vai para o round só, três, vai tomar no cu, caralho, três, porra. Nossa, mano, verdade, velho, mas aí, momentos mais, marcantes, cara, e quais outros momentos da sua vida, assim, artística, mano, você considera importante, tá ligado? Porque a gente não falou aqui, cara, sobre o sujeito alincho, que porra, mano, era um grupo que, mano, estava dominando o Brasil em 2012, tá ligado? Foi essa época, era 2012, né? Foi 2014, 2014, não, Entre 2000, foram duas temporadas, duas temporadas maravilhas. Conta pra nós aí, sobre esse grupo aí, que, mano, foi um dos melhores aí, cara, da geração aí, dessa geração toda aí, que você tá falando. Então, pai, foi um bagulho muito louco, e muito da hora, tá ligado? Eu era molecão, aí o rato, quando numa batalha do Beco, que eu rimei, ele aprende, ele falou, mano, nós podia fazer uma panela, nós fazer um som, tá ligado? Eu tava conseguindo um bagulho, que o preto não tomou mais, fácil, não faz com ninguém, eu falei, demorou, aí deixei o meu rim, e nós passamos o ano de 2013, inteiro assim, a gente falou, nada, nós é sujeito a guinche, eu não fazia nada. Só falando só. É, mas é sujeito a guinche, é mesmo o som, não, nós é sujeito a guinche, você tá entendendo? É sujeito a guinche, falei que eu não vou fazer som, mas sou sujeito a guinche, mas é o sujeito a guinche. Aí voltei da liga, irmão, aí voltei naquele pensamento, falei, caralho, viado, tem um bagulho importante, tem uma certa visibilidade, o rato já é foda, a gente já tinha lançado o direto do... Vai, Carlos. Aí, irmão, nós começou a fazer os bagulhos, mano, nós gravávamos pra você ter noção, o bagulho era tão da hora, parça, que assim, nós nunca escrevemos juntos e nunca colocamos tema pra escrever, tá ligado? É uma doida. E aí, mano, nós não tinha dificuldade pra quê? Pra colocar o nome do sol, tá ligado? E aí, sabe o que nós fazia? Nós resistiu no desgraça acumulada, no orgulho, nós colocavamos o nome do beat, mano. Vários são, nós era o nome do beat, velho, que os caras mandaram. Caraca, desgraça acumulada era o nome do beat. Os únicos que nós teve que colocar era o nome do beat, que era o nome do beatmaker, né? E aparecia que era a declaração pro beatmaker, né, mano? Ah, muito feio. E aí, mano, porra, nós vivemos vários bagulhos da hora, tá ligado? E acabou, e... E o como acabou, de que forma, não, tipo, nem importa, ligado? O que importa é a vivência, tanto o Rato quanto o Sni, parça, me ensinaram várias coisas, assim, eu era muito moleque, eles eram bem mais velhos do que eu, tá ligado? Assim, os dois me ensinaram muita coisa, assim, também, pô, foi um aprendizado pra mim, o Deco também, e não deu certo, bola pra frente, demorou um tempo, quando acabou, parça, eu fiquei mal usado, tá ligado? Todo mundo percebeu, é, o bagulho é bobaque, tá ligado? Pô, você sente que o bagulho tá quase lá, você deu o maior esforço pra isso, e aí não deu certo, irmão, e você não ficar remoendo, às vezes, o processo de aceitar as coisas da vida, assim, tem muitas coisas que não dependem só de nós, né? Acho que nada é só de cagar e mijar, que é a nossa vontade, só não... Mas, e, depois desse bagulho, mano, eu comecei a ter um processo assim, que o ser humano precisa ter aceitação, tem que sair fora dos planos, tá ligado? Só que eu sempre tive dificuldade pra lidar com isso, e, pô, eu me auto-sabotei, me prejudiquei pra caralho, muito tempo por causa disso, tá ligado? Talvez eu vivesse uma rotina, uma sociedade, porque ninguém sabia o que era, horas, um bebê, fazer várias metas que passava, até se eu fazer isso vários anos, e perceber, caralho, que eu levei do bagulho, era ser mágoa, tá ligado? E aí, liberto e falo, mano, esse bagulho não me pertence mais, eu vou fazer a minha nova, a nova camisa, ser um bom pai, ser um bom familiar, parente, ser um bom pai, ligado? E aí, são coisas do seu dia a dia, que você começa a querer trabalhar com você mesmo, pra sua vida tá bem, aí, quando você conseguir, aos poucos, encaixar isso, eu acho que a sua vida vai me lembrar no sentido profissional de trabalho, tá ligado? E aí, eu tô começando a ver, tipo, começaram a surgir umas oportunidades novas de novo, o rendimento voltou a ser bom, feliz com o meu rendimento, então, são consequências, então, talvez se eu tivesse tido esse processo do sujeito a vinte, eu iria ter pedido de outro jeito, talvez junto com o que também não ia ser tão bom, no fim das contas, só acontece o que tem que acontecer, a caralho pra falar. Falou tudo, irmão, tudo é aprendizado, tem que levar as piores coisas, sempre a melhor, sabe, mano, tipo, você é um cara mais centrado, um cara mais forte, mano, um cara de vivência, saca, mano? e porra, eita, acho que era uma interferência aí, valeu, peraí, então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo, e pô, cara, não sei por que que você não soltou aquelas músicas, que a gente viajou pro Rio junto, aquela vez você mostrou pra nós, eu não vi onde essas músicas foram parar, mas eram músicas muito fodas, tá ligado, mano, que você tem o dom da escrita, você sabe cantar, você alcança umas notas, mano, caralho, velho, você tem que soltar pro mundo, velho, tá ligado, é um bagulho, exatamente, porra, mano, você tava com o CDzinho pronto, quase, velho, cadê esse CD, viado? Então, irmão, obrigado por cobrar, parceiro, mano, eu sempre, eu percebi depois, acho que quase gravei, você deu umas três vezes, tá ligado, quase sempre pronto, parceiro, acho que eu tenho bloqueio de lançamento, eu tô tentando tirar isso, parceiro, agora eu tô disposto a tudo, todo mundo me chama pra gravar, qualquer estúdio, parceiro, eu tô indo, parceiro, quem quiser chamar, vai, tá ligado, fazer música, soltar pro mundo, e eu quero fazer tanta coisa, que nem você falou, que você gostou, que eu gosto, tá ligado, gravado há muito tempo, porque eu tô tentando ordenar isso, de um jeito que eu consiga lançar, tá ligado, mas tudo junto, mano, porque foram fases da minha vida, nenhuma pode ser descartada, tá ligado, e talvez, se eu for descartando trampos, eu vou descartar fases da minha vida, que nunca mais serão reescritas, Pois é, e é atemporal, e é atemporal, tipo, a música pode passar uns anos, que ela não envelhece. Exatamente, pai, meu último lançamento foi agora, faz uns dois, um mês, que eu grossei com o parceiro Alex Flores, lá de Goiânia, a gente ia gravar ano passado, fazia mais de meio ano, o bagulho continuava sendo atual, então, mas isso é uma coisa que eu sempre tive com a minha escrita, tá ligado, eu sempre, desde que eu sou moleque, tenho noção do que é ter noção de escrita, talvez, pelo que a gente sempre ouviu desde moleque, tá ligado, e assim, eu nem falo daqueles raps só cobrar sistema não, tipo, uns bagulho que eu tenho vontade de escrever melhor, que nem, tipo, quando eu ouvia Oji, Kamau, tá ligado, que é tipo, mano, é, irmão, é o que eu ouço, tá ligado, assim, que eu curto ouvir de rap, Dom Elji, Kamau, um bagulho que, irmão, eu gosto de ouvir o total do rap, tá ligado, que é ritmo e poesia, então, tem que ter o ritmo e a poesia, encaixados no contexto, eu acho que, assim, às vezes, um som que é mais comercial, não que seja ruim, se estoura, porque é bom, de alguma coisa é bom, mas, quando a base de som, a estrutura, se torna um mecanismo igual, pra, tipo, todo mundo lançar dessa forma, que vai dar certo, eu acho que acaba perdendo um pouco a essência, e aí, você ouvir, as paradas que você fazia antigamente, o som, tipo, dá uma noção melhor, tá ligado, bota o fé nisso, irmão, e po, cara, tô super feliz aqui, de estar trocando ideia com você, o pessoal de casa, pode conhecer o outro lado do Cauã, às vezes, eles te viram, por poucos segundos na vida deles, e eles só te, definem naquele momento, tá ligado, velho, tipo, po, a galera me vê, nos vídeos, eles acham que eu sou retardado, o tempo inteiro, tá ligado, que eu sou aquele cara, que tá ali, né, mas, po, não sabe que tem um pai de família ali por trás, não sabe quem tem, um cara responsa, que corre atrás do sonho, e você, e você, mano, você é um cara que corre atrás pra caralho, mano, você é o real, cara que é o corre, tio, o corre da rua, mano, você tá nos trens aí, mano, fazendo rima improvisada, tá ligado, sustentando seu filho, mano, que é o mais importante, tá ligado, conta aí sobre a experiência do trem, mano, pra galera. Ah, então, pai, isso assim, desculpa, eu rimo no trem, irmão, desde 2016, tá ligado, julho, 2016, irmão, é meu sustento, tá ligado, e como eu me mantenho, justamente por eu lançar minhas coisas, meus rap, eu acabo tendo que viver do rap mais de outro jeito, e mano, assim, é uma experiência foda, também, como ser humano, você, tipo, trabalhar no trem, você ver que existe um mundo embaixo do mundo que você tá pisando na terra, tá ligado, assim, você tá pisando na terra, por baixo, tá passando no trem, tá acontecendo um outro subútil, porque existe comércio, gente vivendo, gente passando, e, assim, a cidade tá ali, tá ligado, duas, três milhões de pessoas por dia usam transporte público só na capital, então se você expandir pra região metropolitana, até interior com o Jundiaque, a CPT, muita gente, a engrenagem das cidades para os trilhos, e você levar a sua arte pra lá, além de ser uma fonte de renda, é uma forma do quê? De você mostrar uma cultura diferente ao passageiro, seu público base não é um público que te conhece, tá ligado, cada show é incerto, cada show é um show, tá ligado, mas, assim, é real isso, tá ligado, mas o que acontece, você acaba agregando um público que, às vezes, nem é do rap pro trabalho que ele talvez marginalizava, você não sabe quem tá andando de metropolitana, são milhões por dia, assim, a pessoa, porra, rap é de som de ladrão, pá, eu ouvia nos anos 95, pá, e, mano, você faz uma rima em cima de rap, fazendo uma piada, tipo, elogiando a pessoa, eu procuro sempre mais elogiar, tá ligado, eu acho que tá num momento muito difícil, que você levar a autoestima pra pessoa mais importante, tá ligado, porque a pessoa vai te dar, a pessoa vai te retribuir com um sorriso, ou com dinheiro, os dois também aumentam a sua autoestima, se você tá fazendo o autoestima, isso te enche por dentro, com certeza, mas é uma coisa gostosa, tá ligado, e, pô, rimar no trem é assim, pá, isso é uma experiência assim, que todo rapper em MC, devia ter um dia, tipo, pra ir com o MC no trem, e falar, irmão, vamos fazer um dia no trem, pra você ver como é a vida do rapper, quem não tem a vida que você tem, mas consegue tirar um troco qualquer, levar a vida no sorriso, levar a cultura pras pessoas, pô, irmão, uma experiência incrível, de verdade, tá ligado, meio de ganhar a vida tão honesto, tão lindo, que parça, assim, não consegue explicar, imagino, velho, que que é isso, mano, uma vez eu vi, os moleque rimando, velho, eles realmente conseguem tirar o estresse das pessoas, mudar o clima, você tá lá dentro do vagão, você só vê todo mundo triste, todo mundo estressado, focado no trabalho, problemas da vida, aí chega um rimador, velho, ele faz todo mundo dar risada, tá ligado, tipo, uma parada sinistra, velho, tem gente ignorante, tem, mano, mas a maioria é gente boa, pessoa que vai lá, se identifica com o trabalho, dá uma moedinha, e qual foi o dia que você mais tirou dinheiro, você fala assim, mano, hoje eu estourei no norte, mano, hoje foi o dia que eu mais consegui fazer dinheiro no vagão, quanto que foi o seu máximo? Caraca, dia do Lula Palooza, estava lotado de boy, querendo pegar trem. E passa, é, foi no primeiro dia, irmão, assim, eu fiz muito rápido, muito dinheiro, assim, eu falei isso no ano saindo de casa, vai que eu faço isso, mano, tipo, fiz, tá ligado, irmão, aí, e, tanto que no outro dia eu fui fazer de novo essa linha, parça, começou a encher muito, falei, vou é tentar ser mais audacioso, não basta Lula Palooza, pular o muro do Lula Palooza, pulei, e fui ver o bagulho. Você pulou o muro do Lula Palooza? Sim, irmão, viu o post malote lá. Caraca, o bicho é maloca mesmo, velho, você é louco, tio. Mas então, parça, mas assim, foi um dia legal, tá ligado, foi aquela coisa, ah, estra, sério, assim, muita gente deve estar pensando, mas foi tipo um dinheiro, pô, dá pra você passar o final de semana na praia, tá ligado? Ó, que gostoso, então me deu um dinheirinho legal, da hora. Sim, sim. Então, meu mano, só agradeço de verdade aí a disponibilidade, a disposição de contar mais da sua vida pra galera, espero que vocês tenham gostado da entrevista, família. Esse é um cara que, mano, eu espero que nunca deixe de rimar, como ele disse, em 2017, ele tentou se aposentar, mas cara, quem ama a parada, é igual andar de bicicleta, filho, quando você sente que as pernas estão ficando um pouco fraquejadas, você vai lá, não, vou exercitar minhas pernas. É tipo o Jordan, a aposentadoria, só a terceira vale, as duas primeiras, só a terceira vale. Tá ligado, né? O Jordan já tentou, voltou, tentou, voltou e parou, mas não, você não vai parar não, tio, tá ligado? Você tem que continuar com nós, sempre, e bora pra cima, ladrão, bora pra cima, deixa um salve pra galera aí, se despede da galera, carrozeiro. É, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, que curtiu, pode esperar que vai começar a sair trampo, finalmente, vou voltar a tentar ficar na ativa assim, levar o conteúdo da hora pra vocês, e valeu que a p... Valeu demais, Cauã, tamo junto, guerreiro. É nóis, pai, fica com Deus. Fica com Deus, papito, é nóis. Aê, família, esse foi Cauã MC, além da viva, moleque brabo dos brabo, espero que vocês tenham gostado, todo mundo viu o Instagram dele lá, corre lá, Cauã MC95, e segue o monstro, fechou? Ei, gris, don't be too low. Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém, todo mundo acha que eu sou chapstar, a minha bag tá lotada de drogas pra gang, chama a 3 bandida que eu quero, uuuh, uchs não sabe mais um behandão, que eu estava falando, num duro para ninguém, que eu souro,